Olá, esses são os destaques do Folha Vitória desta segunda-feira, dia 13 de novembro. Alerta vermelho, o Espírito Santo recebeu um novo aviso de ondas de calor para os próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 76 dos 78 municípios capixabas devem enfrentar temperaturas até 5 graus acima da média até o fim dessa semana, viu? Isso pode provocar sérios riscos à saúde. E por falar em saúde, você aí sabe como se proteger de todo esse calorão? Bom, algumas dicas simples são Mantenha-se muito bem hidratado Evite praticar exercícios físicos nas horas mais quentes do dia E na hora de escolher a roupa para sair de casa Prefira aquelas de tecidos mais naturais e leves, como algodão e de cores claras E mudando de assunto, se você está interessado em uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho A Prefeitura de Alfredo Chaves, no sul aqui do Espírito Santo, abriu as inscrições Para um concurso público com mais de 300 vagas E as oportunidades são para os mais diversos segmentos Entre eles, enfermagem, contador, auxiliar administrativo Ficou interessado? Então você já sabe onde procurar todas essas informações, né? No www.foliovitoria.com.br Até a próxima!